Segunda etapa do Ciências Sem Fronteiras vai oferecer mais 100 mil bolsas de estudo no exterior. Até agora o programa já concedeu mais de 83 mil bolsas. E veja também, estrangeiros que estão no Brasil para a Copa do Mundo já deixaram aqui 365 milhões de dólares. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A Copa do Mundo deve gerar cerca de 200 mil empregos temporários no Brasil. São vagas para garçons, camareiras e guias de turismo. Em Natal, 400 voluntários estão de braços abertos à espera de turistas. E o primeiro campo de futebol oficial do Brasil, no interior de São Paulo, vai ser restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais emprego, mais turistas nas ruas e mais dinheiro circulando no Brasil. É a Copa das Copas. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. A Copa do Mundo deve gerar 200 mil empregos temporários no país. A contratação é para atender melhor os mais de 3 milhões e meio de torcedores que estão visitando o Brasil. E a repórter Isabela Azevedo foi conhecer um bar que funciona no Morro Chapéu Mangueira, uma comunidade pacificada que recebe gente de todo o mundo. Neste restaurante carioca, as cores da bandeira do Brasil estão em todos os lugares. O clima é de Copa do Mundo, um jeito de apoiar a seleção de Filipão e, claro, de impulsionar os negócios. Davi, dono do estabelecimento, faz questão de receber os pedidos nas mesas e ganha a simpatia dos turistas. Mas em tempos de Copa do Mundo, com a passagem de mais de um milhão de visitantes pelo Rio de Janeiro, isso não é suficiente. E o empresário precisou reforçar o time de garçons. Tenho seis funcionários fixos aqui, a minha equipe é composta de seis funcionários e, em finais de semana, geralmente, a gente sempre procura incluir um pouco mais. Durante a Copa do Mundo, eu estou trabalhando aqui com efetivo em torno de dez funcionários aqui para atender realmente a demanda. Andréia é dona de casa, mas nos fins de semana trabalha como garçonete no restaurante do Davi. A carioca de 37 anos vê no trabalho temporário uma oportunidade de aprendizado. Está sendo um aprendizado muito grande, porque eu já trabalhei uma vez, mas em um período muito pequeno e, assim, com muita movimentação, turista, é a primeira vez. Então, está sendo um aprendizado muito interessante, sim. Adriana faz drinks no mesmo restaurante aos finais de semana, mas, ultimamente, tem trabalhado ainda mais. Eu só trabalhava no final de semana e, agora, durante a semana, de vez em quando, ele me chama, porque está enchendo muito o bar também, tem muitos estrangeiros e a Copa do Mundo está me dando dinheiro. Dados do Ministério do Turismo mostram que, pelo menos, 200 mil pessoas estão preenchendo vagas temporárias durante o Mundial. E, segundo o presidente da Embratur, Vicente Neto, o benefício do torneio para a geração de emprego e renda é ainda maior. Estamos comemorando a geração de um milhão de empregos no Brasil apenas com a Copa do Mundo. Além disso, a qualificação de mão de obra, fruto do evento, cursos de idiomas, cursos para camareiras, para garçons, motoristas de táxi. Então, realmente, a Copa traz para o setor do turismo números positivos, números animadores e temos certeza que manteremos o nível de emprego e também o ingresso de turistas internacionais em função do evento. E se a Copa traz mais oportunidades de emprego para o trabalhador, para os empresários, é sinal de aumento dos lucros. Eu acredito que, em termos de lucro, a gente deva ter um faturamento acima, vamos dizer assim, melhorando em torno de 60%, eu acredito que deva chegar. E enquanto os clientes estiverem de olho nos jogos, a regra é apostar na inovação. Bom, em tempo de Copa do Mundo, os empresários são criativos até no cardápio. Aqui no Bar do Davi, ele criou um prato em homenagem ao Mundial, mas não é só o prato não, tem drink também, né, Adriana? A Adriana vai fazer aqui para a gente um drink? Olha só, a mágica ocorre ali na hora da mistura do verde com o amarelo, né, já mostrar que a gente está torcendo para o Brasil. Adriana, me explica o que é isso. Esse aqui é o nosso famoso drink de maçã verde com maracujá e chamado de Brasileirinha. E agora é só ficar na torcida? Com certeza, agora é ficar na torcida e convidar todos para provar o nosso drink Brasileirinha. Acerto! Vamos provar, né? Você vai todo mundo provar? E os clientes aprovam. Ser atendido pelo próprio dono do bar, isso aí eu acho que diferencia muito, né? A receptividade hoje ficou muito melhor do que há três meses atrás, quando eu vim aqui no Carnaval. E o que é melhor, eu tenho visto muito turista falando português, que para mim está sendo genial. Todas as pessoas, muito bom, muito simpático, muito friendly. Em época de Copa do Mundo, solidariedade. Em todo o país, 7 mil voluntários ajudam torcedores que vão à cidade-sede assistir os jogos. Em Natal, não foi diferente. Perto da Arena das Dunas, os voluntários estavam prontos para prestar informações aos turistas. E distante do estádio, mais ajuda. Moradores auxiliavam quem sofreu com as fortes chuvas que atingiram a cidade. No duelo das torcidas, ficou difícil saber quem eram os mais animados. O confronto decisivo de Itália e Uruguai, que eliminou a equipe europeia, lotou a Arena das Dunas em Natal. Era uma das partidas mais esperadas na cidade. E tudo correu bem. A começar pela chegada. É no meio de torcedores de todas as partes do mundo que os participantes do programa Brasil Voluntário atuam no entorno da Arena das Dunas, prestando informações básicas sobre estacionamento, meios de transporte e acesso ao estádio. Os voluntários falam mais de uma língua e têm muita vontade de ajudar. Quando a gente chega num país diferente, numa casa diferente, a gente quer ser bem recebido. Então, como eu já sou professor de espanhol, gostaria de estar praticando meu espanhol, vim me juntar um voluntariado para justamente ajudar alguém que necessita de uma informação e de um apoio aqui na nossa cidade. São mais de 400 pessoas que participam do programa Brasil Voluntário em Natal. E são identificados pelo Uniforme Verde. Antes de sair para as ruas, todos passaram por treinamentos. Foram 180 horas, a maior parte online, à distância, e quatro momentos presenciais. Este grupo, com certeza, a partir desta experiência, passa a ter um sentimento diferente em relação ao próximo. É que a capital do Rio Grande do Norte foi atingida por fortes chuvas nas últimas semanas, que provocaram deslizamentos de terras em alguns pontos da cidade. Mais de 250 famílias ficaram desalojadas, as que perderam as casas e as que tiveram que sair das áreas de risco. A população doou alimentos. E lá estava mais gente ajudando. Eu me compadeço, porque no dia da manhã eu posso precisar também. Tropas do Exército ajudaram no transporte de alimentos, produtos de limpeza e higiene para os desabrigados. Uma corrente de solidariedade que tomou conta de Natal durante a Copa do Mundo. É uma verdadeira ação humanitária. Aqui nesse espaço nós podemos compartilhar de momentos bastante emocionantes, quando a população de Natal deu essa intensa colaboração. Agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos saber onde foi disputada aqui no Brasil a primeira partida de futebol com as regras utilizadas hoje nos gramados do mundo todo. O repórter Leonardo Meira foi ao interior de São Paulo para contar essa história. Meu nome é Matheus, eu tenho 10 anos e eu gosto de jogar futebol porque eu me sinto livre de jogada. Meu nome é Rafael, eu tenho 11 anos, eu gosto de jogar bola porque é um esporte físico e eu gosto muito. Meu nome é Kaique, eu tenho 7 anos e eu gosto de jogar futebol porque eu gostei. É, não tem jeito. O futebol está mesmo sempre em alta no coração do brasileiro. E um pouco dessa história está pertinho de São Paulo. A vila de Paranapiacaba fica a 50 quilômetros da capital e tem o primeiro campo de futebol com medidas oficiais construído no Brasil. A vila foi criada no século XIX para abrigar operários da primeira ferrovia do estado, a companhia inglesa São Paulo Highway. Até Charles Miller, que trouxe as regras do esporte para o país, trabalhou na ferrovia. Charles Miller é um brasileiro, filho de inglês e de uma brasileira, nascido no bairro do Brás. Com 7 anos ele vai estudar na Inglaterra. Quando ele retorna para o Brasil, ele, nas horas vagas, ele tinha trazido a chuteira, o apito, as regras do futebol. E ele começa a ensinar os seus colegas de trabalho a jogar bola. No início do século passado, a paixão pelo esporte levou à criação de um clube na cidade. Além do teatro e da música, a arte com os pés também tinha destaque. O clube existe até hoje e guarda com cuidado fotografias e troféus dos tempos de glória nos gramados. Esse é o campo do Clube União Lira Serrano. Foi construído em 1895, apenas um ano depois da primeira partida de futebol disputada em terras brasileiras. Hoje está deteriorado. Arquibancadas mal conservadas, gramado alto, cheio de buracos. E nas traves, então, nem sinal das redes. A ideia é transformar esse cenário. Para isso, o governo federal destinou quase 42 milhões e meio de reais por meio do PAC Cidades Históricas para essa e outras obras de restauração aqui em Paranapiacaba, preservando a história e incentivando o turismo na região. No total, 250 imóveis da vila, marcada pela arquitetura inglesa, vão ser recuperados. Aqui tem um valor histórico muito grande, não só para Santo André, como para o ABC e para São Paulo também, como um todo e para o país, porque o desenvolvimento da nossa grande região metropolitana se deu com a ferrovia. As obras ainda não começaram, mas a previsão é que o campo esteja pronto em abril do ano que vem. Ele vai ficar um projeto que ele respeita tanto a parte histórica, quanto também uma coisa mais moderna, mais funcional para Paranapiacaba. Melhorias que prometem dar novo fôlego ao esporte em Paranapiacaba. Aliás, se depender deles, fôlego é o que não vai faltar. E a Copa vem mostrando impactos. Ainda nos primeiros 18 dias de junho, os estrangeiros gastaram 24% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Um levantamento divulgado hoje pelo Banco Central mostra que eles deixaram no país 365 milhões de dólares. Já a despesa de brasileiros no exterior caiu em 11% comparado com 2013. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite para vocês. Nesta época de Copa do Mundo, muita gente comemora em bares e festas. Mas é época também que os bancos de sangue pretendem aumentar em 30% os estoques. E o Ministério da Saúde incentiva a doação e o cuidado com o próximo. Há 12 anos, a doação de sangue faz parte da rotina de Angelina. Ela comparece ao Hemocentro de Brasília pelo menos a cada seis meses e sabe o valor dessa atitude. Eu acho que doar um dia por ano da sua vida, isso só nos dá benefício. Eu saio daqui assim como se algo muito importante tivesse acontecido comigo. Porque eu sei que esse sangue, esse pouquinho, que logo, logo meu coração vai começar a bater forte. Eu vou novamente ter esse sangue de volta no meu organismo. Não vai me fazer falta, mas para muitos fará. Essa é a primeira doação de Lúcia, um ato nobre que ela espera repetir mais vezes. Tempos atrás a minha sogra precisou, então ela salvou a vida dela através do sangue de uma outra pessoa. Então, quem sabe, meu sangue também não dá, né? Vai salvar outra vida. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, quase 2% da população brasileira faz a doação. Por ano, são coletadas 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. Mas, na última década, cresceu a demanda por transfusões. Para se ter uma ideia, de 2003 para 2013, o número de transplantes de órgãos quase dobrou no Brasil. Saltou de 12 mil para 23 mil. A quantidade de cirurgias também ficou sete vezes maior. Passou de 12 milhões para 88 milhões. Com o aumento no número de procedimentos cirúrgicos no país, o Ministério da Saúde continua investindo em campanhas de conscientização para ampliar o número de doadores voluntários, que ajudam a salvar vidas. É importante a manutenção dessas campanhas, até porque essas campanhas são também feitas para que haja uma conscientização da população da doação espontânea de sangue. Que se crie um caráter mais coletivo para a doação de sangue, espontâneo. E em tempos de Copa do Mundo, a meta é aumentar em 30% os estoques de sangue nos estados, para qualquer necessidade. E para encorajar novos doadores, o gerente do Hemocentro garante. Todo o processo é feito de forma segura e sem dor. Não tem nenhuma repercussão no organismo. A pessoa doa o sangue, todo esse sangue é reposto no organismo, numa média de uma semana, às vezes dois a três meses, dependendo do componente que ela doou o sangue. Mas tudo será reposto. E nós sempre temos uma equipe de retaguarda, que conta com médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, para que esteja dando toda a assistência ao doador antes, durante e após a doação de sangue. E ainda falando em Copa do Mundo, o programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira, recebeu Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro falou sobre o legado do Mundial e a utilização dos estádios depois da Copa do Mundo. As arenas todas foram planejadas para serem arenas multiuso. Elas servem hoje para a Copa do Mundo, vão servir depois naturalmente para os campeonatos estaduais, para o campeonato nacional. Mas também elas servirão e já servem em muitos casos para eventos culturais, eventos esportivos, muitos shows. Eu já estive conversando com responsáveis por várias dessas arenas, que já nos estão mostrando o grande retorno que esse fato de ser multifuncional permite às arenas. O ministro também falou sobre a política nacional de participação social, lançada para incentivar a presença do cidadão nas decisões do país. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país onde a democracia avançou muito. E onde a participação da sociedade, Kátia, é reconhecida. Tanto que as Nações Unidas acabam de nos dar um prêmio que agora, no dia 26, nós receberemos em Seul. É um prêmio que qualifica, que reconhece uma das nossas ações, que é a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual. Os nossos conselhos participaram desta ação da elaboração do plano plurianual. 70% das sugestões foram acatadas pelo governo e as Nações Unidas reconhecem isso. Portanto, a participação é motivo de orgulho e de júbilo para nós brasileiros que temos essa tradição. 36 municípios de Santa Catarina tiveram reconhecido nesta quarta-feira estado de emergência por conta das chuvas e enchentes que vêm atingindo a região. Outros dois municípios catarinenses tiveram a situação de calamidade pública também reconhecida. No Paraná, foram dois os municípios que tiveram reconhecido estado de calamidade pública. A decretação do estado de emergência ou de calamidade pública ajuda a facilitar o repasse de recursos para esses municípios. Articular melhora o conhecimento científico das universidades e instituições de pesquisa com o governo e as empresas. Hoje foi lançado em Brasília o programa Plataformas do Conhecimento. E a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. A você e a todos. O objetivo do Programa Nacional de Plataformas de Conhecimento é reunir universidades, pesquisadores, empresas e governo em parcerias que vão desenvolver soluções para problemas específicos em áreas como saúde, agricultura e energia. Na área da saúde, por exemplo, podem ser criados remédios, medicamentos, vacinas e equipamentos. Na agricultura, soluções de melhoramento genético. O trabalho dessas parcerias vai ser avaliado pelos resultados, pela geração de conhecimentos e pela criação de produtos ou processos que sejam importantes para a ciência e para a vida das pessoas e do país. De acordo com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, num prazo de 10 anos podem ser criadas até 20 parcerias ou, como são chamadas, as plataformas de conhecimento. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, devem ser desenvolvidas soluções que sejam importantes para a economia do país. Todas as plataformas precisam combinar a participação de grupos de excelência em pesquisa e de uma ou mais empresas ou consórcios de empresas. Todas as plataformas precisam ter relevância econômica e devem estar orientadas para produzir ciência, tecnologia e inovação para áreas estratégicas para o desenvolvimento produtivo brasileiro. Os recursos para esses trabalhos vão vir de instituições como CNPq, CAPES, FINEP e BNDES. Renata. Obrigada, Carandina. Carandina, hoje também foram anunciadas mudanças aí no Palácio do Planalto, no Ministério dos Transportes e também na Secretaria de Portos, é isso? Exatamente, Renata. O ministro César Borges deixa o Ministério dos Transportes e assume a Secretaria Nacional de Portos. No Ministério dos Transportes assume Paulo Sérgio Passos e o ministro Antônio Henrique Silveira, que ocupava a Secretaria Nacional de Portos, vai continuar na pasta como secretário executivo. Renata. Carandina, obrigada pelas informações. Boa noite. O programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes para universidades fora do Brasil, já concedeu mais de 83 mil bolsas de estudo. Até o final deste ano, a ideia é oferecer 101 mil bolsas, mas já em setembro, esta meta será cumprida. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a segunda etapa do programa, que vai oferecer mais 100 mil novas bolsas de estudo no exterior. Tiago utiliza no computador um programa que calcula os esforços que uma construção pode suportar. O estudante de 23 anos aprendeu a utilizar esta ferramenta durante um ano de estudo na área de engenharia em uma universidade americana. A experiência só foi possível porque Tiago foi selecionado como bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. Os Estados Unidos têm um investimento em tecnologia muito alto. Então, estando nos laboratórios, podendo fazer os testes e aprendendo com eles, utilizamos vários equipamentos que, por exemplo, não existem aqui. Eu fiz vários testes envolvendo madeira estrutural do que eu não poderia fazer aqui, por exemplo. Pelo programa Ciências Sem Fronteiras, Tiago recebeu passagem, hospedagem e os custos com alimentação e com a universidade, além de uma bolsa mensal de 300 dólares. Segundo ele, sem a participação no programa, seria necessário gastar mais de 50 mil dólares ao ano. Se realmente um aluno brasileiro quisesse estudar em uma universidade como aquela, a anuidade da universidade gira em torno de 50 mil dólares, mais 10 mil dólares de alimentação, com o pacote com todas as refeições. E a estadia lá por um ano é o valor de 7 mil e 500 dólares, aproximadamente. Então, bem caro. Assim como o Tiago, mais de 83 mil estudantes foram beneficiados pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que foi lançado em 2011 e vai alcançar, agora em setembro, a meta de 101 mil bolsas concedidas para estudo no exterior, para alunos de graduação e pós-graduação. Em cerimônia nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novas vagas para a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas para todos os jovens brasileiros que passarem e se classificarem a partir do processo da seleção e da proficiência numa língua. Nós estamos abrindo o horizonte dos nossos jovens e das nossas jovens. Nós estamos aqui permitindo que essa diferença entre o Brasil e outros países do mundo, no que se refere à educação, se estreite pela base. Lembrando que para concorrer a uma das bolsas do Ciências Sem Fronteiras, o estudante precisa alcançar 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, além de comprovar fluência em língua estrangeira. Mais informações sobre o programa no portal do Ciências Sem Fronteiras. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente termina com imagens das ruas do país enfeitadas para a Copa do Mundo. É a alegria do brasileiro que se espalha em todo lugar. E é também a festa que só o brasileiro sabe fazer. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.